Se... Ai, minhas coronas... Muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para um vlog épico. Sim, é um vlog épico e que eu não queria fazer. Mas um inscrito meu comentou. E eu salvei o comentário, só não sei onde eu coloquei. Mas um inscrito meu comentou. Comente aí se foi você que comentou essa ideia. Que comentou para mim trocar de corpo com o Hacker. Se foi você, comente aí que eu vou te fixar aqui. Que isso? Comente aí se foi você. Mas antes de eu trocar de corpo com o Rex. Vamos para o nosso ritual. E qual é o nosso ritual? Beber água. Então pega o seu copo ou garrafa de água e vamos beber água. Porque água é muito bom. Faz muito tempo da saúde. Então assistente, jogue água para mim. Jogue água assistente, mas jogue devagar. Que é isso? Muito obrigado assistente. Nem doeu não. Mas você deve pegar o seu copo ou garrafa de água. Então agora vamos beber. Porque água é muito bom e faz muito tempo da saúde. Vamos beber água. Que isso? Água é muito bom. E se você bebeu água junto comigo, não esqueça do que em de comentar. Porque se você bebeu água, comentou. Você vai aparecer no próximo vídeo igual essa, 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 outra pessoa aqui. Então bebeu água e comente você também. Agora minha voz deve ter melhorado para vocês, né? Porque eu tinha esquecido de ligar o microfone. Que isso? E como eu irei trocar de corpo com o Rex? Eu e o Rex iremos usar pulseiras especiais. Quando colocarmos essas pulseiras, poderemos trocar de corpo. Desse jeito. Faz coxinha. Mamma mia. Coxinha. Coxinha. Funciona. É só fazer coxinha. Que isso? Então agora vamos chamar o Rex para trocar de corpo. Mas antes não se esqueça do que, hein? De clicar nessa botão do vídeo, inscreva-se. E ativar o sininho. E testar no like. Só que não me esporte que dói. E não esqueça de me seguir no Instagram. É o meu de vlogs oficial. Mas agora vou chamar o chato do Rex e vamos começar o vlog de trocarmos de corpo. Vem cá, Rex. Cheguei, cheguei. Você gostou dessa ideia de trocar de corpo comigo? O título do vídeo é... Dinossauro trocando de corpo com burro? Não. Troquei de corpo com o Rex. Esse é o título. Eu não vejo a hora de virar você para me morder. E se eu me morder, você vai ser eu. Então você vai ver como dói as mordidas. Ah, então já deixa eu aproveitar e morder agora. Não, que papo é, Rex? Vamos... Eu e o chato do Rex já colocamos a pulseira. E nossa, Rex, faz tanto tempo que eu não vejo você com essa blusa vermelha. O problema é seu. Ignorante. Mas quem lembra aí que é do início do canal essa blusa vermelha que ele usa? Mas você está pronto para trocar de corpo comigo? Sim, eu não vejo a hora. E comente aí, vocês acham que vai dar certo trocar de corpo com esse chato? Eu não sei se eu vou ter muita coisa legal para fazer sendo um dinossauro, mas eu vou tentar. Já eu tenho muitas coisas legais para fazer. Tipo o quê? Não interessa. Tomara que ele não brigue com ninguém controlando o meu corpo, porque depois que ele sai do meu corpo, eu que vou ficar com os problemas, que é isso? Então vamos lá. No já, hein? A gente tem que encostar uma pulseira na outra para trocarmos de corpo. Então vamos lá. Você está pronto? Um, dois, três e... Já! Você tem namorada, né? Que papo é esse, Rex? O que você falou de namorada aí, hein? Que isso, hein? Não falei nada de namorada, não. E quer saber? Licença, que agora eu vou sair. Onde sua namorada trabalha mesmo? Que papo é esse, hein, Rex? Deixa minha namorada quieta. O que é isso, hein? Quer saber? Eu sempre quis fazer isso. Isso o quê? É, isso realmente dói. E o meu corpo é mais forte, mas quando eu voltar a ser dinossauro, eu vou murder você. Mas agora, eu tenho coisas mais importantes para resolver. Você está ligando para quem, Rex? Calma aí. Amor? Alô. Onde você está? Estou no trabalho. Você está rouco? Sim, hoje eu amanheci um pouquinho, um pouquinho ruim, sim. Eu estou com dor de garganta, mas eu vou aí te buscar no serviço. Hoje vamos no cinema, tá bom? Que papo é esse? Você vai levar lá no cinema não, hein? Que isso, hein? Amor, é mentira. Eu troquei de corpo com ele. Não faz isso, não. Que isso, hein? Então, te encontro aí. Tchau, hein? Que isso, hein, Rex? O que você vai fazer, hein, Rex? Só isso, não. Tchau. Eu tenho um... Agora sim, porque isso dói. Mas eu tenho um plano. Pronto, ele mimiu. Agora eu vou lá ter o meu encontro. Eu vou no cinema com a namorada dele. Fui. Ai... 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 Nossa! Ele me deu um soco muito forte! E agora? Aonde ele foi? Ele me desmaiou. E ele foi no cinema com a minha namorada? Ai, ele me paga, ele me paga. Ai, deixa eu sair daqui. Peraí! Como que eu abro a porta se eu não tenho um braço? Credo, eu vou ter que morder essa maçaneta. Mas eu preciso morder essa maçaneta, senão ele vai encontrar a minha namorada. Então vamos lá. Que gosto ruim. Vou tentar abrir novo. Ai, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Hum, meu dente tá doendo. Mas ainda bem que esse corpo não é meu. Mas eu tô sentindo a dor agora. Ah, que eu faço, que eu faço. Eu quero o meu corpo de volta. Se ele for chato com a minha namorada, se ele brigar com ela, depois eu vou ter que resolver a briga. Tô lascado. Hum, pensa, Richard, pensa. Vou pedir ajuda. Olá. Você poderia me ajudar? Não, não me cheira não, caralho. Não me ignora não. Ele não gosta do Rex. Aí ele tá me ignorando porque ele tá pensando que eu sou o Rex. Eu não sou o Rex não, eu sou o Richard. Não, olhe para mim, olhe para mim. Droga. Ele não gosta do Rex. Aí ele tá pensando que eu sou o Rex. Aí ele não quer falar comigo. Não acredito. Já sei. Vou pedir ajuda para a Tisha. Tisha, vem cá, Tisha. Tisha, você poderia me ajudar? Não. Eu não sou o Rex não, eu sou o Richard. Aham, sim. Droga, ninguém quer me ajudar porque todo mundo é bravo com o Rex. O que eu faço? Já sei. Ele é tão burro que ele esqueceu o celular aqui. Eu irei usá-lo para ligar para minha namorada. Isso mesmo. Então vamos lá. Aqui o celular. Então vai. Como que eu ligo o celular? Eu não consigo ligar. Por quê? Liga, 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 liga. Bem que você poderia me ajudar, hein, cachorro. Eu sou o Richard, não sou o Rex não. Você vai me ajudar? Cachorro? Não. Consegui ligar. Mas agora destravo. Não. Estou preso dentro desse quarto. No corpo do Rex. Nossa, deve ser muito ruim ser o Rex. Eu não consigo abrir uma porta. Ah, ele consegue, né? Porque ele já acostumou. Eu não sou acostumado. Mas comente aí. Como eu devo me vingar dele? Ele já tinha tudo planejado. Ele queria muito gravar esse vídeo. Depois eu quero muito ver o vídeo do encontro dele com a minha namorada. Comente aí. Vocês também querem ver o vídeo? Porque ele está gravando. Porque esse era o combinado. Eu acho que vou jogar um pouquinho no computador. Pelo menos, não é verdade? Nossa, olha o leão. Que bonito. Uau. É. Mas como que eu... Que eu vou jogar no... Que ruim. Ele sabe jogar. Mas eu não sei. A primeira vez nesse corpo. Pensa, pensa. Opa. O celular está tocando. Alô. Oi, isso aqui. Tudo bem com você? Rex, onde você está? E que celular é esse? É o celular da minha namorada? Ela me encostou o celular dela. Que eu disse que ia ligar para um amigo. Que eu tinha esquecido o meu. Rex, onde você está? Estou no cinema. Sai do cinema. Fala que você é você. Não fica fingindo que sou eu não. É feio. A ideia de trocar no corpo não é um fingir que é o outro? Não, não gostei. Me arrependo. Ah, e eu briguei com a sua namorada, viu? E ela está muito brava comigo. Quer dizer, com você. Porque eu estou no seu corpo. Rex, não brigue com ela, Rex. Por quê? Por quê? Aí você está gravando tudo, né? Já que ele está brigando com ela, pelo menos ele pode gravar de prova que eu não sou ele, né? E aí, você gravou tudo, né? Gravei sim. Mas não vou te enviar o vídeo. Você vai ter que pegar. Que papo é esse, Rex? Papo é... Devolve meu corpo. Eu não aguento mais ser você. É muito chato ser você. A tela nem liga. Olha, eu estou falando com você. Eu não estou nem enxergando. Espero que você não esteja estragando meus dentes. Papo é esse, Rex. Você brigou com a minha namorada. Você brigou com ela. Eu que estou lascado depois. Você acha mesmo que ela vai acreditar? Que eu troquei de corpo com um dinossauro? Que pessoa acreditaria nisso? Tem que ser doida. Eu não acreditaria. E olha que eu estou no seu corpo. Que coisa, né? Não gostei dessa ideia. Nenhum cachorro gosta de você. Você anda brigando com esse cachorro, é? Cachorro, olha para mim, cachorro. Cachorro! Você gosta de mim? Eu sou o Richard, não sou o Rex, não. Você anda brigando com ele, é? A gente fica brincando de um morder o outro. Que papo é esse? Tu fica mordendo com o doguinho. Você me morde, morde o dog, morde a ticha. Você morde todo mundo, é? E ele desligou? É, já estou há um tempão aqui. O Rex não voltou. Minha namorada está brava comigo, porque pensa que eu sou ele. Ah, não foi uma boa ideia esse vídeo de trocar de corpo. É muito chato, seu Rex. Eu não consigo, não gosto, não quero, não quero. Não acredito. Tudo que eu quero é voltar para o meu corpo, poder jogar. Opa, ouviu o barulho no portão. Ele deve ser chegado. Rex, Rex, Rex. Finalmente você chegou, Rex. Você demorou demais. É, e eu gravei o vídeo no seu lugar. Passando um dia sem você e foi muito legal. Deve ter sido mais legal que o seu dia, né? Você só ficou aqui no quarto sem poder sair. E mesmo se você conseguisse sair do quarto. Eu tranquei a porta da sala. Rex, o que você fez com o meu corpo? Olha, eu mordi algumas pessoas. Que papo é esse que você mordeu pessoas, Rex? No meu corpo, vão pensar que eu estou doido para vir a polícia. Aí eu estou lascado. É, eu briguei com a sua namorada. E algumas coisas a mais aí que você vai ficar um pouco bravo quando descobrir. Mas ainda bem que não é problema meu. Eu não acredito, Rex. Pelo menos você vai me entregar o vídeo? Eu só vou te entregar o vídeo passando um dia no seu corpo. Se esse vlog vai ter 10 mil likes. Então deixa o like, senão vocês não vão ver. Como foi? Eu passando o dia sendo um Richard. E eu garanto que foi muito mais legal do que ele sendo eu. Porque ele nem pôde sair do quarto. Então vamos trocar de corpo. Ah, seu namorado é muito bonito. Que papo é esse, Rex? Finalmente, ai que sai pulseira. Finalmente, finalmente meu corpo. Ai meu lindo corpo. E que papo é isso? Fui. O que será? Que foram as coisas que o Rex aprontou. E se vocês querem ver o vídeo dele sendo eu por um dia. Comentem aí. Eu não quero nem ver o que ele aprontou. Ele disse que mordeu pessoas. Tô lascado. Pelo visto, ele comeu o lanche também hoje. Porque tá com gosto de lanche. Que isso, hein? E pizza também. E como é pizza também, ó. Gostou meu dinheirinho. Então vamos deixar a meta de 10 mil likes. Que se tiver 10 mil likes, eu irei mandar a parte 2. Com o Rex sendo eu durante um dia. Mas, não se esqueça do que, hein? Fica aí nesse botão do meu número de inscreva-se. E ativar o sininho. E testar o like. Não se esqueça de me seguir no Instagram. É o Vivo Vlogs oficial. Mas esse foi o vídeo. Se você gostar, se gostar, curte, compartilhe. Repasse o meu amigo. Se inscreve no canal se for inscrito. É nóis, eu falo. Fui. E ativar o sininho.